A tela sem fio permite espelhar a tela do seu Moto X em uma HDTV sem usar cabos e com o mínimo de configuração. Para começar, selecione Configurar, Tela e depois Tela sem fio e verifique se a tela sem fio está ativada. Para funcionar, a tela sem fio precisa de uma HDTV compatível com Miracast ou de um adaptador certificado para Miracast. Selecione a tela a qual deseja se conectar e qualquer conteúdo exibido na tela do telefone será espelhado automaticamente para que todos vejam jogos, páginas da web nas quais você está navegando, suas imagens favoritas ou filmes prediletos. Obrigado.